Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, você que me ouve e me vê através do YouTube. Também, meu boa tarde. Eu não ia fazer uso da palavra, mas para dar voz ao senhor Luciano, que por outras vezes já enviou aqui seus reclames a essa casa, não na área da saúde, mas em outras áreas. É um cidadão que sempre questiona os seus direitos e foi lido aqui agora questionamento da área da saúde, ao qual o médico psiquiatra, nas falas dele, só tem um no nosso município, e também fala de cirurgia que ele necessita fazer. Esse senhor conversou comigo na semana retrasada, se eu não me engano, dizendo que esteve ao gabinete do prefeito, que já esteve conversando com o secretário de saúde a respeito dessas duas cirurgias, ao qual não foi respondido pelo secretário, uma cirurgia de hérnia e uma cirurgia também de próstata, que ele precisa fazer, que até o presente momento não foi resolvido por parte da Secretaria de Saúde, e que, conversando com o prefeito, ao qual chamou o secretário de saúde para resolver essa situação, o secretário passou para o setor responsável da prefeitura, da Secretaria de Saúde, mas que até o presente momento não foi resolvido. Não foi respondido também pelo secretário nesse ofício dele, ao qual já estava aqui nessa casa também a resposta do secretário. Peço aqui ao senhor secretário Pedro Fuli que, o mais rápido possível, resolva o problema da cirurgia desse senhor, que acorda várias vezes de madrugada, estou aqui falando relatos desse senhor Luciano, por conta desse problema que ele tem, para ir ao banheiro urinar. Então, quero lamentar essa situação que vem ocorrendo na Secretaria de Saúde. Não sei se está acontecendo com outros moradores de nossa cidade, que necessitam fazer cirurgia, sei que é um sistema único de saúde, tem que colocar no sistema a demanda das cirurgias, de alguns exames do nosso município, mas que a gente procure fazer um convênio, seja particular ou também tabela SUS, como aqui foi narrado pelo secretário, que algumas especialidades de consulta estão sendo feitas, que essas cirurgias também possam ser feitas da mesma maneira, haja vista que o nosso município hoje tem recurso para isso, recurso próprio, essa é uma prestação de serviço que também pode ser paga pelo Royalty, e também tem recurso na Secretaria de Saúde. Então, senhor secretário Pedro, que a gente possa resolver essa demanda do senhor Luciano e outras demandas que a gente não tem conhecimento, mas que com certeza está acontecendo no nosso município, que possa ser resolvido o mais rápido possível, para dar dignidade e conforto essas pessoas que precisam dessas cirurgias. Que é a parte, senhor secretário. Só para ilustrar o discurso, senhor secretário, eu estou de acordo com o senhor, preciso resolver essa situação da saúde em Macabu, e aí, quando a gente tem uma resposta baseada na questão do concurso público, a pessoa saiu, não tem outro para chamar e tudo mais, mostra o que eu venho dizendo aqui já há algum tempo. É o modelo antigo de solucionar problemas. Vamos dizer, vereador Lucas, que Macabu passe por um surto de cirurgia, sei lá, cardíaca. Então, você precisa de cardiologista e cirurgião para fazer essa cirurgia. Aí, resolveu o problema. Amanhã, nós vamos precisar de um oftalmologista, porque a população teve problema de vista. Aí, você tem um concursado lá, 10 médicos cardiologistas, não é mais a demanda, a demanda é outra, você vai fazer o quê? Vai concursar mais 10, inchar a máquina, não ter como pagar, como é que fica? Então, não é assim que funciona mais. Em todo o Brasil, a solução se dá com parcerias, com convênios, com contratos temporários, para que você resolva a demanda, volta o dinheiro, você resolveu uma outra demanda. Então, esse modelo antigo de concursar, botar, inchar a máquina, já foi, é uma coisa do passado. Enquanto o Macabu não entender que precisa se trabalhar com uma outra forma de lidar com a saúde, não é desse governo, isso aí é governo passado, o anterior, o anterior, todos fizeram dessa forma. E precisa se mudar o modelo de lidar com a saúde de Macabu. Alguns convênios estão sendo feitos, com a clínica ali do Dr. Alexei, com a Climed, uma coisa ou outra, a gente consegue ver avançando nesse sentido, mas precisa avançar muito mais. Obrigado pela parte, Silêncio. Obrigado, Silêncio. Mas é exatamente isso que o secretário de Saúde fez, já que o concurso público não está suprindo a necessidade, ele mudou o modelo, está fazendo a contratação de uma empresa privada. E o que eu estou pedindo aqui é que também se faça a mudança desse modelo, que saia da fila do SUS, é lógico que tem cirurgias que são caríssimas, mas aquelas que a prefeitura pode conveniar, como a empresa privada, que se faça para que amenize a situação, não de todos, mas de algumas pessoas que a gente sabe que o sistema de saúde é falho, tem cirurgias que são caríssimas, cirurgias de coração, que chega a custar 100 mil reais. Então o município não vai ter condições financeiras de arcar com cirurgia de coração. Não todas, mas algumas que são complicadas, delicadas, são caríssimas. Então é isso que eu estou pedindo aqui, uma cirurgia de uma hérnia, não é uma cirurgia tão cara, então que se faça um convênio com um hospital, uma clínica particular, assim como ele está fazendo com as consultas de especialidade do nosso município. O Luciano, ele já conversou comigo mais duas vezes, outras pessoas também já conversaram comigo a respeito de cirurgias, como eu falei, é sistema, é colocado no sistema, é o estado inteiro, ou uma região toda, às vezes é um sistema que é comandado por campos, dependendo da especialidade, é comandado pelo estado todo, então eu estou fazendo aqui o meu pedido, em cima da reclamação do Luciano, para que a gente se faça também um convênio para as cirurgias que o nosso município pode arcar. Então, excelência, obrigado pelo tempo cedido, obrigado, vereador Coutinho, por ter aparteado.